Fala, saudosistas! Hoje nós iremos falar de um tema que intrigou a humanidade e ainda levanta muitas perguntas. Vamos falar sobre as pirâmides. No Egito, esses grandes monumentos tiveram origem no século 27 a.C. e perduraram até o século IV d.C. Elas eram o local onde se enterravam os corpos dos faraós, que eram tidos como deuses na Terra. Vamos falar de algumas curiosidades sobre as pirâmides. Qual a maior pirâmide? A maior pirâmide já construída é a pirâmide de Keops, conhecida também como Grande Pirâmide de Gizé. Ela é uma das sete maravilhas do mundo e também a mais antiga da lista. Seu estado de conservação é fantástico, considerando que tudo à sua volta já sumiu. Pense que existiam cidades e mais cidades, porém, hoje só existe um deserto de areia ao seu redor, restando somente a sua belíssima construção. Dentre todas as pirâmides, ela é a maior, com 140 metros de altura e 230 metros de largura em sua base. Qual era o peso de uma pedra? As pirâmides não eram construídas com cimento, mas sim empilhando vários blocos de pedra grandes, ou melhor, gigantes. O único bloco de pedra poderia pesar de 1.500 kg até 6 toneladas. Como essas pedras foram cuidadosamente empilhadas para criar esses monumentos gigantes, é um mistério que intrigou a humanidade por muitos séculos. Quais povos faziam pirâmides além dos egípcios? As pirâmides não eram uma exclusividade dos povos que viveram no Egito. Outros povos também construíram pirâmides em outros locais, como África, Irã, Sudão, China, Indonésia, México, Guatemala, Estados Unidos, Peru e outros ainda. O design externo de cada pirâmide varia de local para local, dependendo dos povos que as construíram. Como eram construídas as pirâmides? Esse é um tema para o próximo vídeo. Mas, para os mais curiosos, podem ficar tranquilos, porque as pirâmides não foram construídas por seres extraterrestres. Acredite ou não, foram os seres humanos que as construíram através de muita engenharia e conhecimento desenvolvido durante centenas de milhares de anos. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre a construção das pirâmides, deixe o seu comentário e um like para nós. Obrigado por assistir e tchau!